Oi pessoal, tudo bem? Vou fazer review do modelo Lose Wave, que é o tipo de onda, né? Natural Black, da Sensational. Eu tô apaixonado, esse modelo é lindo. Olha essas ondas. Né? Esse tipo de cacho, a gente chama de cacho. Modelo lindo, esse modelo aqui tem 188 gramas. Não de cabelo, mas a peruca em si pesa 188 gramas, tá bom? A lace dela, essa partezinha daqui, da telinha, é suíça, tá? Então, é uma telinha muito boa. Vou mostrar aqui pra vocês um close maior, pra vocês verem a parte da raiz. É uma raiz muito boa, tá bom? Esse modelo aqui é repartição livre 4x4. Repartição livre 4x4. Então, você vai ter toda essa área aqui, ó, de 10x10 pra poder partir. Digamos que daqui, ó, repartição, é uma repartição bem boa, viu? Bem boa mesmo. Você pode brincar, fazer várias coisinhas com essa repartição, tá? É uma repartição bem versátil. Tem tela de orelha a orelha, tá? Orelha a orelha. Tá joia, meus amores? Só que tem informação importante. Essa cor aqui é a cor Natural Black. E tem uma informação importante aqui, dizendo que eles não recomendam pintar essa cor. Porque pode não atingir os resultados satisfatórios, né? Porque esse preto aqui, ele já foi pintado. Pra chegar nesse tom aqui, teve que tacar uma tinta preta aqui. Tá bom? Já falei da repartição. Essa peruca aqui é bem confortável. Eu amei, juro pra vocês. Gostei muito. E esse modelo é legal também. Na hora que eu fui colocar, eu vi que ele tem telinha na nuca. Tá bom? Tem uma telinha aqui atrás. Então, se você quiser fazer um rabinho de cavalo, ou levantar um pouco aqui, tá? Vai dar uma naturalidade um pouco legal. Tá bom? Porque tem modelo que não tem tela na nuca, não dá pra fazer rabo de cavalo. Esse daqui você já consegue ter um pouco mais de flexibilidade. Tá bom? É resistente ao calor, já que é cabelo humano, né? 100% cabelo humano. Então, você pode sim, tanto pranchar, tanto fazer outro tipo de onda, fazer outro tipo de cacho. Pode brincar da forma que você quiser. É cabelo humano, meus amores. Qualidade lá no topo. Tá bom? Eu acho que daqui do cardzinho não tem mais nada que eu possa apresentar pra vocês. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar e vou mostrar pra vocês a parte interna. Ops! Esqueci um detalhe. Não virei aqui. Vou virar. Mexer, né? Pra mostrar como é o acabamento atrás. Linda, 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 linda. Cabelo humano é bom porque é leve, não fica grudando muito. No pescoço, igual cabelo sintético. É isso. Bora virar e tirar. Uh! Ó. Repartição livre. 4x4. Vai ter também a telinha que eu comentei aqui na nuca, tá? Vai ter pentes internos. Três. Um em cada lateral aqui, ó. E um aqui na nuca. Vai ter também o famoso elástico regulador. Pra você ajustar, tá? Os ajustadores. E é um tipo de cap fechada, só que é um tipo de cap bem boa, porque ela é breathable. Isso daqui é feito fio a fio. Essa parte daqui é bem molinha, é bem leve. Ela não é 100% grossa, então faz com que o seu cabelo, ele respire, tá? Não é como a cap aberta, mas é uma cap muito boa mesmo. Tem, inclusive, falando aqui no card sobre esse tipo de cap. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato com o atendimento que eles lhe explicam, tá? É a que vai ter como se fosse uma telinha, tá? Na parte da lace, pra dar uma naturalidade de raiz. Ela ainda fica transparente, mas não fica 100%. Tá vendo aqui? Porque essa telinha aqui é pra dar um... Uma ilusão mais de raiz. Mas não fica 100% na tela, tá? Ó. Apaixonado. Olha o balanço disso. Cabelo humano, meus amores. Humaníssimo. Brazilian lace wig, 100% Brazilian Virgin Heming Hair. Repartição livre. Tela maravilhosa. Fio a fio, já que é lace. Qualquer dúvida que você tenha em relação a esse modelo, ou a qualquer um do nosso site, pode entrar em contato conosco. Ó. Guarde o card.